Oi mamães, tudo bem? O vídeo de hoje foi pedido por algumas seguidoras, entre elas a mamãe do Léo, que sempre deixa recadinho pra mim no Instagram, no Facebook, tudo, tem direito. Como foi a minha experiência ao trocar os bercinhos pela caminha? Vamos conferir? O primeiro fujão que pulou do berço foi o Lucas. Ele pulou do berço com 1 ano e 11 meses. Foi numa sonequinha da tarde, eu ainda estava no hotel. Eles continuaram usando o berço desmontável até eu mudar pra casa, né? Aí, quando eu fui colocá-lo pra dormir à noite, eu tive problemas nessa primeira noite após a pulada do berço. Ele sabia que ele tinha a capacidade de pular o berço e ele pulava, né? Então, a gente estava lá na sala e, de repente, aparecia o cidadão. Ou a gente já estava no quarto, dormindo, aparecia. Quando isso começou a acontecer, eu pensei, Jesus, mas agora eu estou lascada, né? Ele vai ficar pulando do berço a noite toda, todo dia. Mas não, foi só a primeira noite. E aí, cada vez que ele levantava, a gente ia lá e colocava ele no berço de novo e explicava. Não, é pra levantar do berço, agora é hora de nanar, agora o Lucas vai nanar. E na noite seguinte, sem problemas nenhum, ele dormiu no berço e não pulou. O Rafa, ele ainda não pulou do berço. Quando eu mudei pra casa, eu comprei as caminhas dos carros, lembram? Gente, eles amaram essa caminha dos carros. Ela é linda, né? Eu também me apaixonei, dá vontade de dormir lá todo dia. Aliás, eu comprei ela no Walmart. Eu sei que muita gente já perguntou e vai perguntar aqui. Eu comprei ela no Walmart, paguei 300 dólares cada uma. Pra colocá-los pra dormir à noite, não teve problema nenhum. Coloquei os dois pra dormir e eles dormiram a noite toda, não levantaram, foi uma belezinha. O problema está sendo na soneca da tarde. Estão mais agitados, né? Na soneca da tarde. Então eu coloco os dois pra dormir ali, um aqui, outro aqui. Só que eles não dormem, simplesmente. Porque aí eles pulam pra fora do berço. Um vai pra cama do outro, o outro vai pra cama do outro. E aí começam a jogar brinquedinho em cima do outro. Enfim, é a maior festa. Eles fazem tudo menos dormir à tarde. Pois é. Aí, o que eu fiz? Eu decidi montar o meu berço desmontável no quartinho deles, num cantinho. Lembram do meu berço desmontável? Eu já fiz review no blog desse berço desmontável. Vou deixar o link aqui na caixa de informações pra vocês, pra quem não viu. E na soneca da tarde, coloquei eles lá pra dormir. Vocês acreditam que deu super certo? Quem me deu essa ideia foi a minha sogra. Ela falou, Ju, por que você não tenta fazer isso? Pode dar certo. Eu falei, é mesmo. Mas vamos tentar. Não custa nada. Eu sou a rainha das experiências, gente. Adoro testar tudo. Se tem alguma coisa que não está dando certo, eu vou testando outras experiências, testando, testando, até achar a solução. Então eu falei, vamos lá, vamos tentar. Tem uma dica aí, se você também está tendo esse mesmo problema, das crianças não estarem dormindo na sonequinha da tarde, porque já estão na caminha e ficam mais eufóricas, porque têm independência, descem e sobem da caminha quando querem, né? Testa colocarem na sonequinha da tarde nesse bercinho desmontável. Quem sabe dar certo com você também, né? Oi, gente. Se bem, não estou entendendo nada, né? Não estou entendendo nada. Eu pensei nisso, falei, gente, não vou entender o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou explicar, calma. Eu estou aqui no quartinho deles, tá? Aqui as caminhas bonitinhas. Nessa época que eu gravei o vídeo que vocês estão assistindo, eles estavam na fase de transição, usando o berço desmontável na soneca, certo? As caminhas deles ficam aqui e os bercinhos desmontáveis eu colocava aqui, nessa parede. Um aqui, outro aqui. E eram aqui que eles dormiam, né? Agora, eles estão com dois anos e três meses e não utilizam mais o bercinho desmontável. Então, essa fase já acabou, já passou. Eu só queria deixar esse vídeo completo, finalizando com a informação de quanto tempo eles utilizaram esse bercinho desmontável. Então, agora vocês já sabem, com dois anos e três meses, eu já eliminei essa prática e eles estão dormindo direto nas caminhas deles, tá bom? Agora, vocês fiquem aí com a Juliana de cabelos compridos, que ela vai finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Beijo! Mas é isso, então, mamães. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho aí ajudado vocês de alguma forma com a minha experiência. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar em gostei pra mim, tá bom? Pra me ajudar na divulgação. Deixem comentários aqui abaixo, dando sugestões de temas de próximos vídeos, tá? Contem pra mim o que vocês querem saber. E eu venho e gravo o vídeo pra vocês com o maior prazer, tá bom? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Inscreva-se aqui no canal pra vocês ficarem por dentro aí de todos os vídeos, tá? Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui dos meus twins pra vocês, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo! Tchau! Vou pegar os meus bercinhos desmontáveis, desmontar eles no quarto e... Caiu aqui, só volto a cair um coco aqui na minha cabeça, né? A pessoa tá filmando e pá! Então, é... O que eu ia falar? Teve uma noite... Teve uma manhã, aliás, né? Que eu acordei e tava lá preparando as mamadeiras pra quando eles acordassem. E aí, eu tava achando que eles tavam demorando muito pra acordar e eu fui lá no quarto. Dá uma olhadinha neles, aquela namorada, né? Aquela babada básica, na prole. E tomo um susto que eu não vejo o Lucas no berço. Gente, cadê o Lucas? Ele não tava no berço. Aí comecei a olhar assim. Aí eu vejo ele tá dormindo no chão. Então, ele pulou do berço à noite e dormiu no chão, gente. Dozinha, né? Já na cama aqui do carro dele, isso nunca aconteceu. Saudade do meu cabelo comprido, gente. Mas, eu tive que cortar, gente. Quando eu tava conversando com o cabeleireiro, ele lavou meu cabelo e eu ia cortar e eu tinha falado só as pontinhas. Daquele jeito que a gente sempre faz e o cabeleireiro nunca escuta e corta tudo, né? Mas aí ele tava com a escova e tava penteando. Aí chegava aqui, a escova não descia. Ela travava aqui. Aí ele falou pra mim... Olha, você tá vendo isso aqui? O seu cabelo daqui pra baixo é um cabelo morto. Como assim? Bom, mas enfim. Aí como ele falou que o meu cabelo estava morto daqui pra baixo, eu falei... Vamos lá, vamos enterrar logo isso aí, porque eu não quero nem morto aqui em mim. Aí, por isso que eu cortei tanto assim. Não sou de cortar o cabelo curto, porque eu não tenho coragem não. Mas dessa vez eu tive só porque ele falou que o meu cabelo tava morto. Tá louco. Sai de mim. Tchau. Tchau.